Fala galera da SK Life Brasil, meu nome é Danilo e vamos dar continuidade aí no game Gampuru Gungman's Prof. Ah, decorei o nome, hein? Bom, vamos dar sequência antes de ir no boss. Falando aqui eu não vou na loja de armas porque eu falei pra vocês que eu viajei e não dá pra ir enquanto eu derrotar outro boss. Mas antes da gente ir lá pra Cidade Fantasma, que é o lugar do próximo boss, a gente vai ganhar uma habilidade. Que é o Tio Desesperado, permite-nos atirar mais rápido. Vamos pra lá. Eu tinha falado já desse local antes, que mais pra frente nós iríamos nessa casa. E é aqui. Aqui a gente fala com esse velho. O Dog One. É um tiro maluco antes de desesperar. Pra quem não sabe também, quando a gente segura o botão do tiro, ele começa a piscar e o tiro dele sai um tiro muito grande e forte. Ele vale como três vezes, três tiros assim juntos. Vamos dar continuidade. Agora a gente pode ir pra Cidade Fantasma. A gente vai pra um lado do mapa que a gente ainda não foi. A gente vai lá falar com o Fantasma que toca violão. Se a gente conversasse com ele antes, ele ia trocar uma ideia com você e cantar uma musiquinha. Mas como a gente já pegou o crucifixo, ele vai direto se assustar e sair do caminho. Por isso que eu falei que a gente precisar do crucifixo. Ah, quanta aranha maldita! Sai também! Morra, aranha maldita! Ainda bem que eu não tenho aves malignas do mal aqui. Não deixe esse bicho velho desenvolver, que ele vira um bichão grande feio chato. Vou deixar aí as aranjitas. Aí os fantasmas que eu falei, se eu colocar cruz, ele vai ficar com medo que ele vai sair do caminho. Como eu falei que essa aqui era a pior parte do game, a gente vai ter que passar por aqui várias vezes. Nada daqui morre. Você pode tirar nesses fantasmas quantas vezes você quiser. Esses esqueletos, se você mata eles, eles voltam. Eles só caem no seu, mas eles voltam. Olha lá. É muito chato. Segue aqui o caminho que eu tô fazendo. Aqui é a entrada, a velocidade. Fantasma. Se quiser ler, só dá um pause no vídeo. Dá um sim aqui, tá? Entrando na cidade fantasma. O que que é o castelo aqui? É todas essas casinhas aqui. Aqui a gente vai ganhar uma bomba. Mostrar pra vocês. Olha aí ó. A gente já começa. Por cada casinha aqui dá como 4 casas, que vão dar pra um lado de baixo, mas eu vou tentar entrar em todas as casas primeiro pra vocês. Calma aí, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, são várias casinhas, não me lembro quantas, mas esse aqui é um monte. Olha que legal, né? Passei, tudo bem, ainda não vou descer aqui, não vou descer aqui, não vou descer aqui. Não vou descer nenhuma. Agora, que legal. Conseguir passar aqui no caminho. Vamos dar uma olhada. É, vão ser três em cada fileira. E são três fileiras. Sai foguinha. Não, não vai pra descer. Sobe aqui. Eu vou descer nas escadinhas só pra revelar as salas de baixo. Só que eu não vou ficar nelas ainda. Que legal, né? Que legal, né? Fantasma. O tesouro primeiro, o calice. Pronto aqui. Esse cara tá de zoeira comigo, né? Ah, não, é de lado. Aqui não dá pra passar ainda. Vamos ver. Faltou uma salinha, mas não dá pra passar nela. Tudo bem. A gente vai conseguir passar por ela. Com certeza. Porque... Uma entrada com escadinha, pra gente poder subir nela. Que legal, né? Olha, galera. Se a gente pular, cair nesses buracos, a gente vai cair no andar superior de baixo. Só pra avisar vocês. Então eu não vou me jogar lá ainda. Vou subir. Tô lascado aqui. Dá um Lé, outro Lé. E entre. Falta essa casa aqui só. Eu até me enganei. Eu achei que era... Tinha no meio também, mas não. São duas fileiras. De três. Falta o caminho. Dá um Lé, outro Lé. Dá um Lé, outro Lé. Dá um Lé, outro Lé. Nossa, não vi esse Lé. Uma coisa que eu me lembro, aqui é tipo, é quase que impossível sangue. Eu tenho cinco vidas, então eu tô de boa. Olha aí onde eu tô, no povoado. Eu me lembro que tem uma ponte pra ali. Nossa, vamos ver o que fazer isso. É impressionante. Tem um povoado pra ali. Tem mais casas aqui pra cima, se eu não me engano. E tá precário. A gente vai ter que passar por baixo. Por baixo também dá pra chegar aqui. Ó que legal, né, meu sangue. Não, tá bom, né. Mas, como eu tenho mais vidas. Mas, só que não dá pra descer. Tá chato pra caramba. Tá tudo bem. Nossa, o pessoal me ouve. Esse aqui é pra liberar um pedaço da sala. São... Três andares. Nada de muita coisa. Sangue. Muito bom, muito bom mesmo. Demais, demais. Ai, aprendi a descobrir, hein, pessoal. Matar morcego da sangue. Sabe no caminho, sai. Tá. Só pra liberar espaço. Dá uma fugida aqui. Tesouro. Balé de cristal, tá. Dá uma olhada no mapa aqui. Não deve ser muito grande, não. Só pra partir de baixo. Vambora. Porque eu não tenho muito o que fazer aqui, né. Eu não vou pular ali ainda, não. Eu não tenho muito o que fazer aqui, né. Porque eu tava com sangue numa, não tô tão bem. Bom, vou pegar a parte de baixo ali, da parte de cima da cave. Só pra ir aqui. Só pra ir aqui. Só pra ir aqui. Foguinho maligno. Eu não quero meu sangue. Acabou. Que legal, né. Que legal, né. A bazuca aí. A nossa chama, só pra vocês verem. Queimar. Mata inferno. Que fogo. Que bom que mata muito rápido. Aí, ó. Estão vendo. Mais um. Aí, a nossa mão melhorou. A gente dá um suco normal. Agora a gente pode dar um suco mais forte mais pra frente. A gente tem umas pedras mais forte no game que a gente ainda não consegue quebrar com a mão. Agora vai dar. Eu acho. Tem uma mão mais forte que... Que é a mão de aço, se eu não me engano. Na cara do bicho. É via perna. Tá... a gente volta para a sala, essa praga me segue cara, pior de mortal de você, esse lança-chama é bom, ah velho, vem, você vem, vem ao meu encontro, e esse encontro com o outro no caminho, tá, e agora, que legal né, ah dá pra matar, não f*** não, não é grave, vamos na parte de cima primeiro, safagarada, ah rapaz, eu quero voar, aí ó, aqui sim, só, só desse aqui rapaz, brinca aqui é, na peiragem mastro, ah, aqui ó, que não dava pra gente passar, mas tá pra vocês, falei, tinha uma escada aqui, não acredito em mim, onde eu tô, ah, aqui se não me engano vai dar lá onde eu falei pra vocês, o carro, arma de gel, isso aqui rapaz, isso aqui é a arma, que vai dar lá em cima onde eu falei, se não é que essa hora eu gosto já, ah, aqui ó, eu tô indo pra outro castelo já, eu vou terminar aqui lá, pra que depois voltar pra cá gente, não, ai, não, ai, ai, Kathas, que grande, Vamos dar uma olhada, tem algumas partes que a gente não foi, a gente não, eu, o Mani A gente tá falando a gente, a gente, cada um por cima o game aí, correndo, óbvio, a gente vai, e aí, a gente vai fazer uma olhada, tentando, enfim, mais... uma olhada... Uma salinha que não dá pra não passar... Onde eu tô... Tá beleza... Mais um tesouro... Dinheiro... Vou botar salas aqui... Parece que eu enganei... Ele não tem muitos andares, mas é um castelo gigante mesmo... Uma espadinha, tesouro... Não dá pra te levar infelizmente... Vou cair agora com isso que eu peço aqui já... Algo da floor já... Espada da tena... Não é esse que não é esse aqui... Tem nada aqui pra cima... Já vim aqui... Deixa eu dar uma olhada no mapa... Aqui não tem mais nada... Tem essa crazinha aqui que eu não fui... Esse é o meu pé né... Ah... Tá doce demais já... Pode ser... Tá do barulho... Chato... Esse game é louco... Ah... Vamos ver... Como que eu vou entrar ali... Ah... Que eu vou entrar ali... É... Ah... Vamos ver... Um... Deixeira se... Um... 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 aqui eles não morrem, tá vendo, é só lá dentro, é bonito demais coisa dessa aqui não, aqui é a verra, aqui não, aqui é a verra não cara, metralhadora, arma de novo aqui, não, mas passa mais um, não se achamos sai cara, olha isso, aí cheguei no caminho lá, não dava pra passar sai foguinho, sai foguinho, ah, brincadeira né, só pra me perder sangue, sai daí velho aqui também mano, ah lá 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 lá, esses cara é foda demais né não, ah sim só de volta não, ah, o cara me faz pegar, tá pensando morre mano, tá louco, podia me lançar chama, é a última sala aqui agora, não dá bem legal, tá só pra cá agora eu vou voltar, não é nem por aqui que eu vou passar quer ver, não é nem por aqui que eu vou passar, não é nem por aqui que eu vou passar não, não é nem por aqui, não é nem por aqui que eu vou passar, não é nem por aqui que eu vou passar não vem não rapaz, não vem aqui, não vem aqui, é nem por aqui, tá com a gente, porque eu vou passar o que é morcego assado de presente, manda pro correio, gostosinho, demais, deixa eu ver aqui, desce aqui mesmo, não, mano, sabe meu pé, tá mesmo, isso, 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 isso agora, quero desfogo, aí, rapaz, ah, mas de novo, cara, se não, eu vou te mandar pro correio, rapaz, não, eu quero sangue agora, aí, mano, deixa eu ver onde eu tô, pra cima, você tem sangue pra me dar, deixa eu pegar a minha presença, aí, aí sim, aí vai a pena, esse foguinho chato demais, dá um olézinho nos bichos aqui, pá, sobe aqui, esse cara é louco, vem vindo na minha direção, é, sangue cheio, arma cheia, não precisa de mais nada, né, que legal, pra que extinguem, essas praias aqui, dá pra matar esses morceguinhos, só meu pé, tá legal, né, que legal, né, que legal, né, que legal, né, que legal, né, E aí, não parece que isso aqui não é muito grande não, né, aí pode ver, é só isso aqui no andar de cima e no andar de baixo já basta aquele big castelo se não cai pode ficar de boa sala boss esse boss se eu não me engano é um fantasminha chato mas dá pra matar ele de boa eu só tem cinco vidas é um fantasma falei está chato demais se acha pra caramba ele é de suzuki sei alguma coisa chama de suzuki mesmo na mesma parada aí vamos matar essa parada de suzuki chato eu chamo as suas amigas de um foguinho 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 que liga ah vai mesmo né chora dura aonde então agilanta velho esse cara um fantasma até sentir bem no coração e e e e olha tem que matar esse cara luta e acabou na mão de fogo ó que legal segura ai a corrida mano a gente vai me gabando minha 5 vidas aqui pra perder tudo e vou matar o cara né ah não importa morrer vamos nossa que mentira deu bug no game que da hora fica nessa posição aqui mesmo aqui eu mato essa praia uma paulada fico se o final ele vai pular em mim mano não vai não vai ai você tá pular em isso aqui ele tá morrando né ah velho ah tá escondido aqui tem 4 vidas agora você vai sentir ele oh extrema toma vagabundo você morre não mano aqui ó, segredinho cara me afeta de jeito nenhum matei já ai teve dificuldade não, estou de uma vidinha nas 5 vidas fala vai falar que vai voltar e tal mas eu lembro que por fim mais ou menos a história pegue o seu o 2 de vidas, seja feliz pegue o brazão derrived acelera aqui, aqui também, também tá, já é ai abrir a portinha é só voltar pra receber nossa plana recompensa mais que justo, sai o cara do meu peixe é, se eu madruga aqui ó, do faroeste, pega, se eu madruga ficou mais bonitinho, deu uma engordada, tá vendo, tô com os olhos vermelho, vai ficar madrugando pra você ver todo, vai ficar igual do bicho ai ó, falei que o safra vai aumentar, e ele fica invisível ali que segue mano, foda demais ó, aquele cara ali ó, quando a gente prenda pra lá, ele vai conseguir chegar nele, a vez, se mexe o feio pra lá vocês podem ver que mudou todos os inimigos, sabe por que? é por que a gente tá com as armas melhores então cada vez que a gente melhora a nossa arma os inimigos vão mudando pra dificuldade do game e crescendo não tem como no começo do game você escolher entre Ace, Mad Heart ok ó, como a gente tá com essa menininha ai ó, como eu falei pra vocês ó vai ter uma hora que ela vai chegar e perguntar pra gente a gente é você mesmo que tá dentro, eu sei que não é e tal porque não parece o mesmo idiota que eu conheci, ó vou falar bem desse jeito né tá pega minha pilha na recompensa bem mais do que merecido ó, mil reais cara, eu te acertei isso será que ele não tem a moto pra me arranjar não? aqui meu pai vai dizer, acredito que não ele vai ficar orgulhoso esse é meu garoto desgraçado me dar tapa antes agora aí cara ah então pessoas, eu vou ficando por aí se ele foi detonado ai do matando o boss lá dos fantasmas eu peço que avalie e comentem dê um like ai em gostei dê por favor favorita o meu vídeo e se possível eu peço que vocês divulguem o meu canal nas suas redes sociais e no canal de vocês também vou lá, fui! tchau